Música Bom dia a todos e a todas Estou super emocionada porque também estou de aniversário Estão 15 anos que eu estou no CRT E isso dá uma certa responsabilidade também Mas assim, me sinto super honrada de estar aqui E agradeço a Clara Pela força, pela indicação A doutor Paulo Teixeira Encansado Em nos apoiar o tempo inteiro E queria fazer um agradecimento especialíssimo A minha equipe Ao núcleo de DST Que está sempre junto Nos novos desafios Que diariamente a gente tem No ambulatório Eu faço parte do ambulatório desde o início Em 2009 Quando o doutor Barradas Identificou a necessidade De algum serviço Que pudesse acolher essa população De um jeito um pouco mais humanizado Ele chamou vários serviços de saúde E identificou no CRT Um dos serviços que talvez fosse o mais preparado Para atender essa população Principalmente as travestis transsexuais Talvez pelo nosso histórico de luta Talvez pela garra, pela força, pela coragem que a gente tinha De nos juntarmos as populações mais vulneráveis Ou as populações discriminadas Estigmatizadas A gente sempre teve essa característica de luta E algumas pessoas às vezes nos confundem Com o movimento social Tamanha a garra que eu acho que o CRT inteiro tem E aí em 2009 Em junho de 2009 Doutor Barradas Deu mais essa missão Para o programa estadual de DST Nessa época Nós ficamos preocupados Enquanto trabalhadores Se nós não faríamos O reforço do estigma De ter um serviço de DST E um serviço para travestis transsexuais Dentro de um programa de AIDS Dentro de um serviço de AIDS Será que ter Um ambulatório de DST De travestis transsexuais Dentro de um programa de AIDS Não faria as pessoas de novo Reforçarem a ideia de que travestis e trans São pessoas que transmitem AIDS Então a gente chamou Representantes das travestis Representantes das transsexuais E discutimos essa questão A gente tinha essa preocupação E algumas pessoas do movimento E algumas pessoas do movimento também tinham Algumas pessoas eram contra Abrir o ambulatório lá no CRT E outras pessoas eram a favor E as pessoas que eram a favor Eram principalmente as pessoas Que já estavam sendo beneficiadas Com o nosso atendimento Nós já usávamos o nome social Já tínhamos banheiro Unicex E discutimos Várias vezes Antes da gente Realmente abrir o ambulatório Com os representantes da população E aí Identificamos dentro do CRT Qual seria o melhor local Para que o ambulatório fosse aberto E aí chegamos à conclusão De que o núcleo de DST Que compõe o CTA É um serviço dentro do CRT Que atende diversidade de população Jovens, velhos, crianças Estudantes Brancos, pretos Uma diversidade linda de pessoas E aí a gente Abriu dentro do núcleo de DST A equipe recebeu como desafio E uma possibilidade De a gente ampliar um pouco O nosso olhar para a população Já que o nosso olhar Sempre foi para a Gai Reais Confesso que foi um super desafio E a gente teve muita dificuldade No começo Porque nós só entendíamos De HIV, Ares e DST Mas foi uma grata surpresa Porque a gente amplia O nosso trabalho E a gente se reconhece Importante Em lutas importantes E por isso O meu agradecimento da equipe O ambulatório foi inaugurado Em 2009 Em junho de 2009 E eu queria só afirmar Que tudo que eu vou falar aqui Tem a ver com o nosso trabalho Não fiz pesquisas Nada disso Então eu vou falar Da nossa experiência ambulatória E peço que me perdoem Se aconteceu algum desdiz aqui Mas eu estou emocionada Então assim De 2009 Foi de junho de 2009 Até agosto Nós temos aproximadamente 1.760 pessoas cadastradas Eu considero um número Bastante elevado Em um mês A gente teve quase 300 pessoas Procurando o serviço Onde estava essa população? Onde elas eram atendidas? Pelos relatos? De nenhum lugar Ironicamente Estou falando Que não é para a gente juntar Travesti e trans HV Estou falando De um evento de AIDS Mas por quê? Justamente por isso Porque hoje Eu posso dizer De boca cheia Porque eu faço Esse trabalho de formiguinha De que os serviços Que abrem as portas Para atenderem As pessoas Travestis e transsexuais São os serviços De AIDS Não tenho dúvida Nenhuma disso Que são os profissionais Do SES E que eu me sinto Super parceira Que abrem as portas E que são sensíveis A esta população 28 serviços Do interior São nossos parceiros já Depois eu vou falar Um pouco mais disso E eu diria Que 78% Desses serviços São serviços de AIDS Então eu acho Que faz sentido A gente ficar aqui Falando do relatório Das 1760 pessoas 70% são transsexuais 2% são homens transsexuais Por que eu coloquei Os homens transsexuais Separados? Porque era uma população Invisível E com o ambulatório Começou a existir E a gente começou Dar visibilidade A essas pessoas Que precisam De serviços de saúde E que estavam perdidos No meio Da sociedade 28% são travestis Bom Nossa equipe Nós temos Uma equipe exclusiva De ambulatório Psicólogo Psiquiatra Do afronologista Do afronologista Químico geral De necessidade De necessidade Que a gente não imaginava Quando a gente Abriu o ambulatório E aí assim Eu preciso falar Um pouco de vulnerabilidade Mas pensei comigo Vou falar de vulnerabilidade Para quem atende AIDS Há tantos anos Eu não preciso falar disso Eu não vou precisar Dar uma olhinha De vulnerabilidade Para quem já sabe O que é vulnerabilidade E há muito tempo Liga com vulnerabilidade Pega na mão A vulnerabilidade Então eu acho Que é melhor Eu apresentar um pouco As coisas do ambulatório Eles vão poder identificar Essa vulnerabilidade Bom A primeira delas É a confusão Diante das expressões existenciais Todo mundo acha Que travesti é gay Que transexual é gay Que transexual é travesti As próprias transexuais Chegam no CRT Dizendo que são travestis Existe uma confusão Uma confusão Desses conceitos Na verdade Assim A nossa experiência Temos mostrado Que travesti É muito diferente De transexual As expressões São diferentes As expressões De identidade São diferentes As formas De se vestir São diferentes Comportamentos Diferentes E as necessidades São diferentes Enquanto que a travesti Tem uma relação Super resolvida Com o próprio corpo Não tem nenhum brilho Com o próprio corpo A transexual Tem muita dificuldade Com sua genitária Principalmente E por si só A expressão Para a vida Da travesti É diferente Da transexual Eu diria assim A travesti Conta com o corpo Como apoio E por isso Pode se mostrar mais Talvez por isso Talvez por isso Que a gente encontra Um número maior De 10 de travestis Porque elas Têm vida sexual São felizes Talvez mais do que eu As transexuais Têm que quebrar As transexuais Por outro lado Eu não estou generalizando Mas as transexuais Elas têm muita dificuldade Com o próprio corpo Elas sempre têm vergonha Do corpo E por isso Tem uma vida sexual Muito menor Eu diria assim Algumas inexistentes E por isso Talvez um índice De TST e HIV Menor Nas transexuais Porque a gente O observa lá No ambulatório Quando a gente Mistura tudo Coloca tudo No mesmo lugar A gente pode entender Que não tem o reconhecimento De uma individualidade E quando a gente Não reconhece A individualidade A gente tem O início Do processo De estigmatização Esse processo De estigmatização Promove o que? O enfraquecimento Da autoestima Todo mundo aqui Sabe o que é Ter uma autoestima Enfraquecida Tenho certeza disso Elas não podem ser tensão E quando elas forem Quando elas são Eu posso garantir Para vocês Isso requer Muita coragem E muita saúde mental Porque não é fácil O seu tempo inteiro Se apontar na rua Síndrome de cotovelo Nos serviços de saúde Em qualquer lugar Que elas vão Então assim Isto é relato Diário Tanto nos grupos De atendimento Quanto na chegada De ambulatório O tempo inteiro Elas são olhadas Algumas acham Que é pela beleza Outras Mas elas reconhecem A diferença do olhar E a maioria Fala que é um olhar Sempre de acusação Sempre de discriminação E essa estigmatização Ela começa na família E aí Conforme vai crescendo Vai para a escola E vai para a sociedade Na família Começa o processo De descrença em si mesmo Então assim Elas nos relatam Que frequentemente Elas são confundidas Com homossexuais E elas próprias Se confundem Às vezes eu acho Que é até um processo De elaboração De identidade E aí assim São tratadas Como homossexuais E vocês todos sabem O que é a violência Contra os homossexuais Então assim São tratadas Do mesmo jeito Com a mesma discriminação E com a mesma violência Vivem no anonimato Mais que podem Por quê? Porque sabem Que seus pais Muitas vezes Não reconhecem Não aceitam Então tentam Tentam levar Na surdina O desejo Mais íntimo Para não serem Discriminados Mais dedicados Frequentemente Elas observam Que elas são tratadas De maneira diferente Elas e eles Porque os homens trans Também sofrem isso Frequentemente São tratadas De maneira diferente Do que os outros filhos O pai chega em casa E cumprimenta o filho Mas não cumprimenta A pessoa trans E travesti Coisas sutis Que vão Fazendo a pessoa Desacreditar E acreditar Que não vale nada Que não serve Que tem menos valia Sendo que a família Tem vergonha Então O pai não sai A mãe não sai Tem vergonha Desse filho Sofre violência E não rave São expulsos de casa E quando a família Está presente Que seria maravilhoso Se a gente pudesse Ter a família presente A gente tem uma proposta De trazer as famílias Para dentro do ambulatório Existe um sofrimento familiar Porque a família Não sabe como lidar com isso Na escola São excluídas Não podem participar Se são homens Homens trans Meninas biológicas Não podem participar Do grupo dos meninos Se são mulheres trans Não podem participar Do grupo dos meninos Tem um problema sério Com o uso de banheiros A gente teve um aluno De nível superior Que passou 4 anos Estudando sem ir ao banheiro Da faculdade Porque tinha medo De violência sexual No banheiro Ou de acusação Se fosse um banheiro feminino Então assim A gente tem que pensar É simples No ambulatório Uma das primeiras ações Que a gente fez Foi tirar a maquinha Do masculino e feminino Dos banheiros Teve uma reação Da sociedade Teve uma reação Dos outros profissionais Teve reação Dos disfuncionários Mas a gente segurou Onde? A clara sempre dirige Faz a gente segurar Onde ficar de perto Altos índices De invasão escolar Altíssimos índices E aí Evasão escolar Não profissionalização Desemprego E aí as pessoas partem Ou para serem autônomos Ou profissionais Do século Como autônomos A gente vê muita gente Trabalhando com cabeleireiras Os filhos de cabeleireira E cuidadores de saúde Engraçado Para isso não existe Disciplinação Mas assim Eu acho que tem uma coisa Interessante Com o ambulatório Que traz Que a população Hoje nós temos Uma população Relativamente jovem No ambulatório Então assim Estas pessoas mais jovens Estão conseguindo Ficar nas escolas A muito cruz E com apoio Então a gente tem Muita gente participando Das escolas Chegando ao segundo grau E gente conseguindo Emprego Principalmente Nas empresas De telemarketing Eu particularmente Acho maravilhosa A ideia De muitas empresas Hoje estarem abrindo Mas em telemarketing Ainda assim As pessoas sofrem Algum tipo de preconceito Que são obrigadas A atender o telefone Com o nome Bom, na sociedade Aí a gente pode pensar Eu pensei assim Em falar um pouquinho Na relação com o Estado Porque é uma parte Que a gente nos toca Então assim As travestis Por exemplo Primeiro contato Que tem com a sociedade Quando ela vai com a sociedade Primeiro contato não Mas não raro Esse contato Frequente com a polícia Por quê? Ou pela violência Que ela sofreu Ou pela violência Que ela infringiu E Outro tipo de contato Com o Estado A escola já era Então na rua Serviço de saúde Se fosse tão acolhedora A gente não precisaria Abrir um ambulatório Especialmente Para atender Travestis transexuais Há que se pensar E na justiça Com a justiça Existe Eu não sei se é discriminação Por isso eu deixo Um ponto de discriminação Mas muito dificilmente Travesti vai conseguir Mudar de prenome Com a justiça E aí Com a justiça